Oi, guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos fazer o uso da equação geral da reta para determinar quando um ponto está dentro de polígono. Bem, no último vídeo, a gente viu como funciona a equação geral da reta e que uma das suas aplicações é o de permitir que a gente verifique a existência de colisão. Mas existe um problema. O problema é que as colisões poligonais são ocas, o que significa que a gente não consegue detectar uma colisão interna. E existem momentos em que a gente precisa saber se um ponto está sobre uma forma em uma colisão. Por que isso? Porque quando a gente quer, por exemplo, construir jogos no estilo point-click, a gente precisa clicar sobre a forma e a colisão poligonal, como ela é oca, ela não permite que a gente construa isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente pode utilizar a equação geral da reta para determinar se um ponto está sobre um polígono. E isso é o que a gente vai aprender hoje. Essa mecânica de point-click, ela foi e ainda é bastante utilizada em jogos, como por exemplo, Fantasmagoria, The Walking Dead e por aí vai. Então, são jogos que você clica sobre os objetos para que assim você possa interagir e interagir tanto com o objeto como com a história. Porque dependendo da escolha que você faça, a história pode ir mudando o seu final. Então, a gente vai, no vídeo de hoje, aprender como é que a gente pode utilizar a equação geral da reta para que assim a gente determine se um ponto está sobre uma forma poligonal. Então, o que a gente vai ver primeiramente? Então, aqui tem um exemplo do que a gente vai fazer hoje. Se você observar, eu tenho aqui dois polígonos. E esse primeiro tem uma forma totalmente estranha e esse aqui tem essa outra forma. Então, quando eu passar o mouse por cima, o ponto vai estar sobre ele e ela vai mudar de cor. Então, aqui estou sobre o polígono e aí a gente consegue saber se um ponto está dentro ou não daquela forma poligonal. Isso também acontece aqui. Certo? Bem, então é isso que a gente vai implementar hoje. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai, então, revisar o que a gente viu da equação geral da reta. Que a gente, no último vídeo, a gente chegou a duas equações. Uma para a coordenada X, outra para a coordenada Y. Então, vamos lá e vamos ver isso aqui. Bem, então, a gente já está aqui na nossa luz digital. E aqui na nossa luz digital, a gente observa o seguinte. Que para X, eu tenho, então, B1 vezes C2 menos B2 vezes C1. Tudo isso dividido por A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Em que o A1 é o Y1 menos Y2, o B1 é o X2 menos o X1 e o C1 é X1 vezes Y2 menos X2 vezes Y1. E a gente viu no último vídeo que a gente precisa de quatro pontos. Então, esses aqui são os dois primeiros pontos que a gente vai desenvolver. E a gente vai ter também o terceiro e o quarto ponto, que a gente vai usar as coordenadas também X e Y dele. No caso aqui, para encontrar o valor da coordenada Y do ponto de intersecção. Então, vai ser A2 vezes C1 menos A1 vezes C2. Tudo isso dividido por A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. em que A2 é Y3 menos Y4, B2 é X4 menos X3 e C2 é X3 vezes Y4 menos X4 vezes Y3. Bem, então, essa daqui é a estrutura que a gente vai utilizar. Novamente, esse X e esse Y são as coordenadas do ponto de intersecção. E aí, a gente vai utilizar essa equação que a gente encontrou no último vídeo da equação geral da reta para determinar essas coordenadas do ponto de intersecção. Então, vamos começar a trabalhar. Vamos para o nosso código. E vou começar a criar a estrutura dele. E aí, a gente vai », Já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No segmento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E aí eu resolvi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto